Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai tocar mais um pouco do nosso projeto Cristine. Vamos tentar adiantar um pouquinho mais a parte de restauração do carro, né? E hoje o foco do vídeo é tentar resolver os problemas que eu tive no último vídeo, né? Que foram vários e vou tentar explicar aqui pra vocês rapidinho, antes da gente seguir pra lá. O coletor, né? O coletor não coube lá, a gente viu isso. Então, o que eu vou fazer? Umas soluções que eu vou ter. Essas aqui são as peças que a gente vai levar pra lá hoje, correias, esticador novo, o suporte dianteiro novo. E isso aqui faz parte da tentativa de acertar o coletor. Esses calços aqui. Entrando no assunto coletor e turbina, o pessoal comentou uma coisa que é até válida. Perguntou se, devido ao uso de porcas inox na frouxaria. Assim, pessoal. A pergunta não é errada. Por quê? Porque o material das porcas inox é diferente do ferro fundido que tá aqui, tá? Então, ou seja, o torque muda. Ela é mais, como eu posso dizer, mole, né? É menos dura. Então, o torque, ela acaba distorcendo mais. Ou seja, dá um torque legal aqui. É muito importante vocês usarem a enroela, tá? Pra tentar não afrouxar. Só que, contudo, se vocês ainda não confiam muito que vai funcionar, dá um pinguinho de veda escape. Veda escape aguenta até 700, 800 graus, dependendo do modelo. Dá um pinguinho que não vai sair. Que é o que eu fiz aqui, só pra... Isso aqui é pra não enferrujar mais, não ficar aquela podridão que tava antes. Beleza? As nossas mangueirinhas aqui da saída da água. Eu vou ver se eu boto uma capinha aqui pra proteger do calor, né? De feita de termoltepe mesmo. Tem uns termoltepe aqui perdidos. Eu vou fazer aqui, mas não fiz ainda. Esse eu posso fazer depois. E a solução pra válvula de prioridade... Não sei se se lembra o cenário que eu tinha lá, mais ou menos isso aqui. O coletor lá no motor preso, né? Coletor de escapamento aqui embaixo do coletor de admissão. E aqui... Não dá pra pegar, porque a válvula tá aqui segurando o outro coletor. Mas ela fica aqui e bate nos dutos. Esse é o nosso problema. Eu arrumei um cano 90 graus pra jogar a válvula pro lado. E vai abrir espaço aqui pras nossas mangueiras. Tá vendo? Voltando aqui agora pro nosso coletor de admissão. Pra quem não se lembra... Ele... Tem um... Um... Um trabalhinho aqui no coletor. O coletor é alisado. O pessoal fala que o carburador com coletor alisado não funciona, mas funciona. Só tem um macete. Você tem que fazer um pedaço específico pra alisar. Tá aqui direitinho. Nossa, pode ver. Tá lisinho. Então... É um espelhinho que a gente vai tirando, né? É... E o carburador tá aqui. E é o mesmo carburador. Eu não vou mexer. Eu não vou mexer em nada. É questão de honra isso aqui. Por quê? Eu quero ver se depois de quatro anos parado... Vou acabar mais um tempo. Acredito que cinco anos. Quando eu botar esse carburador lá, ele vai estar funcionando do mesmo jeito que eu deixei. Tá? Eu quero ver isso. Acredito que não, mas eu quero fazer esse teste. Eu só desmontei aqui pra ver... Essa parte de cima. Pra ver se tá muito ruim. Pra ver se tinha lama de enchente, alguma coisa assim. Não tem. Então eu vou montar de novo. Deixar assim e vou ligar. A chance de chegar na hora lá de ligar o carro que tá uma bosta... São altas pra caramba. Tá? Porque a junta resseca. A molinha que fica aqui da rápida fica podre, enferrujada. Mas eu quero fazer esse teste. Tá? Não é recomendado, mas eu quero fazer. E eu trouxe também o condensador do ar-condicionado que eu falei que mexia, mas não mexi. Por quê? Porque eu não trouxe o radiador. Então eu quero mexer junto com o radiador já. Vou deixar ele quietinho. Vou levar na loja lá pra... Mexe com isso pra ver se tem algum vazamento e tudo mais. Ou tenta aqui em casa. Mas não mexi. E eu já fiz a barra aqui de reforçamento. Tá aqui. Igual a minha cara, né? Não tá mais ou menos, mas vai ficar lá por enquanto. Então, novamente, botar tudo no carro. E bora pra Cristina e seguir viagem. Lá vamos nós de novo. Chegamos. Qual a meta de hoje? Colocar a caixa de marcha. Colocar os coletores. Vê se dar algum jeito de botar os coletores. Se eu conseguir solucionar o problema. Trocar os coxinhos. Como eu falei, tem uns coxinhos maiores. E preparar tudo pra começar a parte de lá. Dos radiadores. Vamos lá. Só que tem que ser em ordem. Por quê? Porque eu tenho que botar a caixa. Depois eu arranque. Né? Se eu botar isso. Eu vou marcar mais peso pra levantar. Eu não vou conseguir trocar o coxinho direito. Então é melhor começar pelo coxinho. Bota o coxinho. Bota o coxinho direitinho. Botou tá na posição certa. Aí a gente parte pra caixa de marcha. Bota a caixa de marcha direitinho. E depois que tudo pesado direitinho. A gente vê os coletores. Acho que é isso. E vou te falar. Vou ter que esfregar bastante aqui ainda. Mas vamos lá. Vamos por ordem. Senão vai ficar mais difícil. Tem que ir com calma. Trouxe a correda tudo pra trocar depois. Aí a gente faz pelo último. Bomba d'água e tudo. Mas agora vamos trocar o coxinho. O coxinho é o seguinte aqui. Eu falei com vocês, né? Aqui, ó. Eu uso do Chevette lá de cá. Chevette Opala. E do lado de cá, original. Por quê? Porque como você acelera o motor. O motor tem diferença aqui, ó. Né? Então. Foi até por isso que trincou a frente toda aqui. Ficou sustentando muito aqui. Quebrou tudo a frente aqui também. É muito torque, mano. Enfim. Então, o que que eu fazia? Botar do Chevette que é mais forte aqui pra segurar. Porque ele torce menos. E lá do outro lado é mais macio. Afundava, entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Vou botar um desse aqui. Pra levantar o motor aqui. Pra ficar mais preso ainda. Pra ter menos movimentação. E botar do Chevette do outro lado. Pra ficar mais fixo. Pra suportar mais o motor. Cara, até meu negócio aqui ficou trincou também já. É tenso. Mas, enfim. Vamos fazer isso primeiro. Depois a gente vai vendo. A gente bota a caixa, vê o arranque. Porque eu nem sei que parafuso que entrou no arranque. Tem que ver aqui. Enfim, vamos lá. Eu queria muito poder ter tempo de ficar limpando tudo. Antes de botar, mas não vai dar não. Depois eu dou uma geral no carro com ele montado. Tá muito, muito, muito sujo. Caraculo. Mas não vai dar não. E aqui eu boto uma rola grandona. Pra calçar isso aqui. Isso. Agora sim. Só descer e apertar agora. Os coxinhos no lugar. Mesmo o motor solto. Ó. Diferença bem grande. Vai ficar bem rígido já. Não está apertado. Não está apertado. Já está com um coxinho novo aqui também. E ali o coxinho de chevete. Só tem que ver aqui. Não pode bater aqui. Porque ele desce para cá. Se começar a bater aqui. Você tem que aumentar um pouquinho o calço aqui. Esse é um pouquinho mais baixo que o original da P. Então o motor está um pouquinho mais torto. Agora é o seguinte. Agora que o motor está meio que na posição. Eu não prendi ele. Por quê? Vamos ver a caixa. E a caixa é bom que você movimente um pouquinho o motor. Tá? Vou tirar essa chapa aqui. Tem essa chapa. Tirar. Para ver se está tudo em ordem aqui da última vez que eu mexi. E trazer a caixa para cá para colocar. Vamos lá. Legal, né? Nem tomar café da manhã. Ah, tem graça aqui, tá? Procura um graça. Nem tem café da manhã. Mas vamos pegar a caixa. Carrega tudo sozinho. Olha que legal. Está com calço. Tinha esquecido disso. Esse calço é irmão de achar que é do antigo. Vai encaixar ali embaixo. Vamos lá. Agora eu vou botar a caixa. O bom é que tem essa barra de reforço. Eu consigo encaixar aqui em cima, apoiar a caixa. Depois trazer para cá. O pessoal fica tirando ela para encaixar, mas ela até ajuda. Só se encaixar aqui e fazer uma gangorra e com um macaco aqui, você consegue levantar ela sozinho. É, cara, o que eu vou fazer é que eu vou fazer. Deixa eu botar a caixa para cá. Ué. Ela está batendo aqui. Pera aí, tem que levantar o rabo dela para passar aqui. Isso. Pronto. Quebrou, mas passou. Pera aí. Não quero mexer muito esse carro. Agora, o que eu vou fazer? Botar o carro na preguiça de novo para tirar o macaco de lá para levantar a caixa pelo macaco. Ei, que maravilha. Encaixa no lugar. Vem, vamos ver se só está encaixado direitinho. Engrandar a marcha e ver se roda o pulito da tulipa ali. Ela perdeu um bom tempo nisso aqui. Está em ponto morto? Está em ponto morto? Caraca, não fazia isso não. Pronto. É, acho que não está engrandando, não. E, rapaz. A caixa encaixou. Ué. Não sei se eu faço, estou fazendo direito a isso aqui. Ih, estou achando que deu ruim na caixa, hein. Mas deixa aí, depois eu vou ver isso. Vamos lá. A caixa está no lugar. Tudo certinho, com seus devidos locais. Só que tem um problema aqui, tá? Não vou botar as tulipas, por quê? Eu estou achando que deu ruim. Porque eu estou tentando engrenar a caixa lá embaixo e girar o motor aqui em cima para ver as tulipas girando. Porque tu vai estar engrenado. Só que... As tulipas estão girando livre. Aí é que, lance. Eu não sei engrenar a marcha quando está tudo solto lá. Vou botar só na mãozinha, né. Tem gente que consegue botar a primeira, a segunda. Cara, não consigo. E eu não sei se eu estou engrenando direito. Então eu vou deixar assim. E vai ver um amigo, o Eric, que mexeu na caixa. Inclusive para pegar, ver o diferencial do Chevette que está ali. E ver a outra caixa do Chevette que também está aqui. Vou aproveitar que ele vai vir aqui e pedir para ele dar uma olhada para ver se deu ruim mesmo. Vou ter que tirar tudo de novo. Por umas duas horas de trabalho aí, cara. Tirar tudo de novo. Ou se... Eu que estou dando uma dilube aqui e não estou conseguindo engrenar ali. Mas realmente não sei mesmo. Tá. Então vamos continuar tocando os trabalhos. Só que eu acho que vou dar uma pausa. Ai. Hora do rango. Acho que para finalizar aqui agora, ó. Botamos os coxins. Só vou apertar aqui o coxinho aqui da frente que eu não apertei. Mas está tudo no lugar. Coxinho da caixa, tudo certinho. O coxinho aqui de baixo também. Só não apertei ele. Vou apertar agora. Ver o arranque aqui. Como é que encaixa lá. Na moral, eu nem lembro qual o parafuso que encaixa ali. Tem que ver. Eu não sei, sinceramente. Tem que encaixar lá nos parafusos aqui. Vou dar uma olhada para vocês aqui. Como é que está? São as novas que eu trouxe. Um monte de parafuso novo. Olha o estado dos parafusos que ficou na enchente. Hum. Enferrujou tudo. O que sobrou também enferrujado. Mas eu vou ver aqui. Vou dar um jeito. Tá. Tem um. Vamos escovar com uma escova de aço aí. Sei lá. E se qualquer coisa, se der um desse aqui, botar um desse aqui. Eu acho que um desse aqui lá. Não lembro. Então bora. Botar. Vamos por parte. Botar o arranque. Apertar os coxins. E o cara ali. Que ele que está me dando medo. Caraca. Essa fiação. Depois vai ter que dar uma olhada. Está tudo zoado. Cara. Eu acho que os parafusos são esses daqui. Porque ele pega exatamente aqui. Em distância da caixa de marcha. E fica um pouco para fora. Se bem que esse aqui já não é. É muito curtinho. É muito curtinho para fora. Esse aqui fica certinho. Será que era parafuso diferente? Essa aqui é um pouquinho maior. É. Véio. Caraca, mano. Que droga. É. Qualquer coisa bota um desse aqui com uma porquinha calçando. Vamos botar esses dois aqui primeiro. No lugar. Mas depois eu tenho que ver um parafuso melhor. Tá. Depois eu vou ver se eu boto um parafuso maior. Porque ele ficou bem na borda ali. Está vendo? Os três parafusos. Então vamos ver se eu acho maior. Que eu não tenho aqui agora. A parte mais difícil é isso aqui. Para mim é isso aqui. A parte da elétrica. Que é o sinal da chave. E o positivo da bateria direitão. Do alternador direitão. Para ligar o arranque. Agora o motor. No seu dever do lugar. Está bem firme. Pouca movimentação. Hora de partir para o coletor. E aqui eu trouxe uma solução. Que eu acho que vai resolver nosso problema. Aqui ó. Um cotovelo 90 graus para a prioridade. O coletor batia aqui né. Na dimensão. Na verdade o coletor não chegava a bater. Mas os dutos de água que saem. Aqui do outro lado. Olha lá. Os dutos de água. Bati aqui direto na prioridade. Então o que eu vou fazer? Botar esse coletor 90 graus. Provavelmente vai jogar aqui para debaixo da bateria. Vai vir para cá. Vai entrar esse nhaque aqui ó. De coisa aqui. Só que é o seguinte. Esse carro tem muita coisa. Muito peso na frente. Muita coisa aqui na frente. E uma coisa que eu já queria fazer. E vou aproveitar para fazer agora. É ver se eu boto a bateria para trás do carro. E vou acabar arrancando esse suporte da bateria daqui. Tá. Então vou abrir um pouquinho mais de espaço. Vai ficar um pouquinho menos melhor. Porque o carro é muito cheio de coisa. Enfim. Não vou fazer isso agora. Só vou tentar botar o coletor. Botar tudo no lugar. Depois quando for no lanterneiro para desfazer a cagada do pintor lá. Que só fez bosta. Vou levar para o lanterneiro. Para ver se as partes ferruis. Se as partes não foram pintadas direito. Tá vendo? Para resolver esses problemas. Vou aproveitar para pedir ele para tirar isso daqui. E vou puxar a bateria para trás. Vem? Vamos preparar o nosso coletor aqui. Vamos lá. Como é que é o cotovelo aqui? Vai entrar assim. E aqui eu posso girar um pouco. A posição da prioridade. Tem vários buraquinhos aqui. Eu posso ter umas três posições aqui. O fabricante vai botar dois nisso aqui, né? Para poder girar aqui também. Se pudesse girar aqui ia ser perfeito. Mas enfim. Vamos lá. Ih. Agora que eu vi. Esqueci, mano. Isso aqui não é aqui. Isso aqui é aqui. Desmonto. Tem maior terror psicológico mesmo. Sabendo que no escapamento não adianta muito isso aqui. Vamos lá. Vai ficar assim, né? Vinha ficar virado para baixo. É assim mesmo. Então, beleza? Vou botar aqui rapidinho. Apertei aqui já. Lembrando aqui o negócio que eu cheguei a falar, tá? Você ficar com medo de botar parafuso inox no escapamento. Realmente, ele não aguenta mesmo o toque não. O material é mais macio. Então, ele tende a afrouxar mesmo. Mas tem que botar a rola de pressão, tá? E se você não tiver confiante, dá um pinguinho de velho escapamento, né? Porque ele vai ajudar a não desenroscar. Só isso. Se eu usar assim, nunca tive problema não, tá? É aqui que vai ficar. Esse aqui de baixo. Eu desgrossei. Eu esqueci. Uma coisa que eu esqueci foi o silicone especial, cara. Para botar esse negócio de mangueira aqui, é a melhor coisa que tem. De 50, os 350 graus fácil aí e ali não chega isso tudo. Agora botar, caraca, botar essa engenhoca aqui toda ali vai ser uma maravilha. Falta as porca, né? E aí acabaram as porcas bonitinhas. Ah, não. Tem aqui. Tem um problema de padrão de sincronia, de simetria que não posso quebrar isso. Se botar um parafuso de um jeito, tem que ser todos eles de um jeito. Ué. Ah, caraca. Tem uma travinha aqui. Tem aquelas chaves que só giram para um lado. Pô, caraca. Se girar assim, não trava? Você aperta o troço, gira, o mangueira encosta e vai para o escapamento. Bom, como é que eu vou fazer aqui? Não está indo agora, não. Pronto, nada apertado que isso é difícil. Pronto, lá está feito. Tirar você aqui agora. Pronto, para o lado eu acho que está bom. Com a cor eu viro mais um pouquinho, não sei como é que vai ficar ali. Acho que o negócio é 90 graus, 90 graus para cá. Vamos lá. Ai, minhas costas. Eu estou ficando velho. Vamos lá. Primeira coisa. Está limpinho? Está limpinho. Só para garantir passar um pano sujo. Para garantir que está limpo. Vamos lá. Não, o contrário, né? Assim. Olha, rapaz, que chique isso aqui. Que chiqueza. Fica direitinho. Vamos lá. Cruzando os dedos. É a hora da verdade. Já vai derrubando tudo. Ai, meu, quase caiu do meu dedo. Peraí, peraí, peraí. Apoia. Vem de novo. A maçã se defletou ali para variar. Tá, o que está pegando aqui é o cabo do arranque que eu botei agora. Isso aqui é um perigo do cacete. Caraca, agarrou tudo. Peraí, deixa eu ver se eu jogo isso aqui para o outro lado. Ih, rapaz, se eu vá lá embaixo, na barra... Vamos ver. Encaixou. Encaixou. Só tenho que dar um jeito aqui, porque os troços estão empurrando para cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui batendo aqui. Tirar esse parafuso gigante aqui da... Eu acho que é de aqui atrás. Tá quase encaixando. O que está batendo? Ah, a mangueira do arrefecimento da turbina. Pronto. Agora está batendo aqui. Afiação. Tá, tenho que arrancar esse filho daqui. Cacilda. Peraí, vou botar uns parafusos para pontear isso aqui. Beleza, cara. Encaixou. Tá, botei aqui os parafusos ponteados. Tenho que dar o aperto. Ficou filé juntinho. Juntinho de aço. Camada. Três camadas de juntinho. Mas aqui. Aqui, ó. Fica quase meu dedinho entrando aqui. Então, ou seja, tem um espaço aqui. O motor, como está com esse coxinho de PU e é um parafuso diretão, ele... Então, dificilmente o motor vai mover assim, vai mover mais assim. Então, não vai bater ali. Tá? E aqui, cara. Um milimetrozinho vai bater, ó. A saída aqui do naiprezinho da haste gate. Mas é isso que eu falei. O suporte da bateria aqui, a caixa da bateria vai sair daqui. Então, a gente vai ficar com espaço de sobra para cá. Que é uma coisa que estava faltando nesse carro, o espaço. Deixa eu só apertar esses parafusos aqui ponteados. E vamos botar o coletor de admissão que está logo ali. Preparado já colocar. Você achou os parafusos, né? Tem isso? Tem que achar os parafusos. Mas, enfim, vamos terminar porque eu já estou cansado. Desde de manhã aqui não comi, não fiz nada. Ficou comi só aquele biscoito ruim ali. E está começando a cansar já. Então, vamos botar esse coletor. Terminar de botar ele, finalizar ele. Botar o de admissão para fechar por hoje, né? Preciso ir embora ainda. Pegar a viagem ainda para ir embora. Vamos lá. Coletor fixado. Está começando a tomar forma já, né? Deixa eu ir olhando assim. Vai começando a ver as coisinhas montadas. Vai começando até a dar um pouco mais de ânimo. Mas, enfim. Vamos partir para o coletor de admissão. Agora vocês vão ver como é que vai ficar aqui os dutos. Uma coisa muito importante. Espera aí. Então, pessoal. Teve muitas pessoas que falaram. Tira o aquecimento. Porque a gente mora no Rio de Janeiro. É quente. Não precisa disso. Não, pessoal. Não funciona. Álcool para emulsificar bem tem que ter próximo de 90 graus. É 80 e poucos graus. Por isso que as válvulas termostáticas dos carros antigos eram diferentes dos carros a gasolina. Eles botavam para baixo e o carro a gasolina era 84 graus por aí. E as válvulas de álcool, carburada álcool, eram 94, 92 que armava. Não era à toa. Era o mesmo motor, só que um era álcool e outro era gasolina. Por quê? Porque o álcool, o carburador tem esse aquecimento do coletor para aquecer o coletor para o álcool passar aqui quente e emulsificar. Se não ficar quente, não emulsifica. Fica escorrendo aqui nas paredes aqui. Fica queimando mal para caraca. O carro perde rendimento. O carro fica beberrão para caraca. Você tem que ficar enriquecendo muito para ele compensar o que está gotejando aqui. Está condensando. E não está emulsificando. Não está sendo queimado. Então você tem que ficar enriquecendo muito. Não funciona. Aí o que acontece? Aí você vem e dá uma acelerada no carro. O carro anda bem para caramba quando está de alta, porque passa muito rápido o fluxo ali. Aí você para o carro e o carro está perfeito. Quentinho, né? Fica ali. Beleza. Aí você para, fica parado, tipo assim, 20 segundos, 30 segundos, o carro começa um, pum, 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 pelo escapamento. Tipo um estourinho. O que é? É porque o álcool passando aqui começa a gelar tudo, começa a condensar tudo de novo, porque não tem aquecimento, e começa a ficar ruim de novo. Então, se tirar isso aqui, é só para a pista, cara. Esquece isso. O carburador precisa do aquecimento do coletor. Monobico também, monobico precisa. A gasolina precisa também? Precisa, mas não tanto. Já sente menos falta. Mas álcool com carburador precisa muito, porque o combustível passar isso aqui, tudo aqui. Quando a gente injetado, o combustível pega aqui já, aí não precisa mais. Por isso que os coletores são de plástico. Por esse motivo. Entendeu? Ah, mas eu moro no Rio é quente. Irmão, o motor está 90 graus aqui. Antes não está 90 graus de temperatura, nunca vai ser a mesma coisa. E o álcool gela. O motor pode estar 90 graus aqui, quente, porque você vê a temperatura do coletor sem o aquecimento, com o álcool passando, fica 20 graus. Gela muito. Começa a suar isso aqui, igual o ar-condicionado, mas é sinistro. O poder de tirar calor do álcool. Vamos prender o coletor agora. Cara, sobrou parafuso de caixa. Mas está faltando um parafuso ali ainda. Não sei. Tanto parafuso perdido que eu não sei se é sobressalente, cara. Vamos lá. Ah, e depois bota o termotape nesse coletor, tá? Só estou. Vou encaixar ele aqui agora. Para a gente ver como é que fica. Só para ter uma ideia. Já está escurecendo já. Pronto. Olha lá. Não sei se vocês vão conseguir pegar. Olha aqui, olha. As saídas aqui, olha. Ela está apontando para cá, perto aqui. Mas eu consigo fazer uma curva aqui para cá, porque ele vem para trás do motor aqui. Então, dá para dar... Deixa eu tirar o soltar para mim. Dá para dar jeito aqui, tá? E essa aqui passa para outro lugar. Cara, funcionou, deu. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o coletor ponteado. Mas não vou colocar ele agora. Tá? Por quê? Por quê? Se eu achar... Eita, cacilda. Eu vou quebrar meu óculos. É, eu estava aqui. Agora eu não sei onde está mais. O que é esse aqui? Lixo. Esticador de correr que vai para lá. Ah, está aqui. Mas não é esse aqui, não. Ela tem um novo aí. Então, eu vou botar o termo altape no coletor também. Tá? Para fazer o negócio direito. Então, deixa ele solto. Porque ele sem o coletor, melhor. Acho que por hoje a gente finalizou. Uma salada mista do cacete. Para conseguir resolver o problema do coletor. Mas... Começa a tomar forma a carinha ali. Vamos ver o seguinte. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu sentar um pouquinho porque, cara... Estou cansado. Parece que o motor ficou alto. Não sei se é pressão minha, mas parece alto pra cacete. Ih, rapaz. Será que esse coxinho é mais alto? Puts, grudas. Falta essa. Tomara que... Ah, caraca. Olha o quanto da altura do carburador. Não vou me esquentar com isso agora. Não vou me esquentar com isso agora. Não vou me esquentar com isso agora. Enfim. Vamos fechar por hoje. Vou mostrar pra vocês qual vai ser. Vou dar uma palhinha no qual vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer. A próxima brincadeira do nosso Lego vai ser essa daqui. Nossa. Um monte de coisa desmontando. Sistema de radiador do carro. Intercooler e o condensador do ar-condicionado está lá em casa. Preciso mexer ainda. Mexer todos os radiadores de uma vez. Tem um radiador de óleo aqui também. Atrás aqui. Vamos dar geral nisso tudo. O carro já está limpinho. Já está limpinho, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pode ser adiantado. Mas eu acho que não. A mangueira tem que ver. Tem que ter um reservatório novo desse aqui. Esse aqui está muito ruim. Nossa. Está até pesado. É isso. Não acho que nem mais nada, não. De mangueira eu posso dar um trato aqui. É, pessoal. Acho que por hoje fechamos. Por hoje fechamos. Então, é isso aí. Vamos ficar mais um episódio da Cristina. Pelo menos hoje correu tudo bem. E eu consegui. Achei o termontempo. Está aqui. A gente bota no próximo episódio aí. Porque eu estou sem ferramenta. Então não adianta. Não tem que ficar apertando a braçadeira de ferro ali e tudo. Ziptoe, não vou conseguir fazer nada disso aqui agora. Mas enfim. Então é isso. Até o próximo episódio aí. Vamos tocando esse carro. A ideia é botar esse carro andando. Quando eu botar andando, eu vou dar um jeito no anterneiro. Pintou de novo. O carro andando já. Só para fazer uma coisa superficial. Tirar os ferrudes que estão aparecendo. Dar a tinta onde o pintor bosta antigo não fez. E a gente termina de montar o carro. Vai para a capotaria e elétrica. Eu acho que é isso. Esses são os planos. Começar tudo certo. Valeu pessoal. Caso queiram ver outros vídeos, no comentário fixo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho